Sofía ou Letícia? Faça o ID da reunião aí para a Nicole, por favor. Fia, aquelas frases que a senhora estava falando, a gente pode copiar a dois? Pode fazer com base do que eu estava falando. Lê o texto e faz um texto para você. Vai ler o texto do livro, lê tudo de novo sobre a ditadura e faça uma construção de um texto. Vocês vão produzir um texto. Eu posso ler meu texto para ver se ele está certo? Pode. Bom que já dá ideia para os outros aqui de qual tema ser feito. A população brasileira sofreu muito com a ditadura militar. Foram até criados os partidos Arena e MDB. Onde é, Tia? Os militares foram coisas para mantê-los no poder. Também tinham jornais que usavam a clandestinidade. Os militares subiram no poder depois de uma ação das Forças Armadas para derrubar João Goulart. As pessoas contra o regime militar eram os operários, os artistas, os professores, os comerciantes e etc. Isso aí, ela falou tudo, resumiu. Ela usou todas as palavras. E um texto que deu quantas linhas, mais ou menos, Ana? Nove linhas. Nove linhas, gente. Tá vendo? Ela deu um resumão. Colocou os partidos, colocou a ditadura, colocou todas as chaves, né? Todas as palavras que estavam no quadro. Gente, não é livro. Eu estou explicando a número dois do caderno de história ainda. Me manda dois de novo, por favor. Vou mandar. Calma aí. Vou pegar dois aqui. Oi, Tia. Oi. Então, eu estava na reunião dois, aí do nada, o tempo, eu fiquei sozinha lá. O tempo multiplicou para sete infinitos. Sério? Aham, e não estava aqui. Aí eu fiquei sozinha lá. Sério? Aham. Aí eu pensei, me abandonaram aqui. Ficou igual eu aquele dia. Ficou igual eu aquele dia. Aham. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Alguém mais fez? Quer me mostrar? Quer me mostrar? Quer apanhar aquela tela lá? A tela de copiar? Ah, eu já te mandei no chat. Tia, mas eu quero ver... Não, Tia. Ah, ela com as palavras. Ah, eu vou te mandar aí agora. Pera aí, que eu estou copiando. O Tia, vai ter mais atividade no caderno depois? Vai, de português. Ok. Já pode fazer no cabeçalho. Não, português normal. Ai, não tem como te mandar. Pera aí. Eu só bate a dois e o título vale uma palavra? Eu só bate a dois? Ah, de história, sim. Não tem de português ainda. Tá aí, ó, Nicole. Tá. Ok. O título vale uma palavra? Tipo, se eu colocar... Vale. A palavra população no título vale... Você só tem história em português hoje? Tem história que a gente acabou de fazer, matemática que a gente já fez na primeira aula e agora português. Tia. Oi. Não esquece também tem a... Não esquece também tem a... Tá bom. Vou colocar no chat aí pra vocês que aí vocês já vão copiando. Quem já tiver com tudo pronto. O de português. Tia. Tia. Oi. Se você tiver algum recado para a Marisa, pode me falar, porque eu vou fazer a carreira com ela, tá? Tá bom. Tudo certo, então. Pronto, Nicole? Não, tia. Tia, não dá pra ver. Você não tá naquela tela. Aí. Ai, tia. Ai, tia. Eu não consigo fazer. O que você não consegue fazer? O texto. É só fazer a leitura de novo lá da ditadura, dos textos que tem no livro. E criar, gente. Criar. Não tem uma resposta certa pra um texto. Quem participava dos partidos políticos? Alguma coisa que me avisou muito foi aquele mapa mental pra mim poder ver. Ah, o mapa mental. Ajuda mesmo. Fala, Letícia. Quem participava dos partidos políticos? Os governantes. É o mesmo governo, só que só entrava no partido político quem fosse a favor do regime. Vai copiar, né, de português e deixa pra você fazer o texto quando terminar essa aula. Eu tô copiando. Nossa, tia. Ontem eu fiz... Pode ir, tia. Porque eu tinha que fazer a prazada. Aí ontem eu levei a tarde inteira pra fazer todo o meu serviço. Então, graças a Deus. Ah, então que bom. Ficou bom. Tia, eu não posso pegar pelo menos, tipo, algumas frases do livro? Pode pegar, sim. Referências. Não é pra copiar tudo. Tá. Vamos, já posso fazer a número 1 aqui, do de português? Já copiaram os cabeçalhos da vida? Deixa eu só pegar o negócio de português. O que que podia ter? Podia ter aqueles carimbos. Só carimbar e ter o cabeçalho. Então, o jornal, né? Nossa, ia ser bem mais fácil. A vida ia ser bem mais fácil desse jeito. Nossa, tia, pensa, tipo, ter uma impressora de carimbo. Aí, tipo, pegar a impressora, fazer um carimbo desse tamanho aqui, do tamanho do caderno, com todos os três, só carimbassem no caderno. E já tá tudo... Já tá tudo escrito. Número 1, número 2, número 3, número... Número 48. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Tem gente aqui no meu chat falando assim, que não dá conta de fazer texto. É, Marinho. O que que eu faço? Não, é a Marini, não. Não, não é a Marini? Gente, tá? O que que vocês vão fazer? Vai fazer a leitura do livro de história. Lá da página 80, até a página que você estudou, que é a página 90. Até a página 90. Você vai fazer a leitura. Depois de você fazer a leitura, eu pedi pra fazer o mapa mental no caderno. Leia o mapa mental e depois faça o texto. Não tem uma resposta completa pra professora colocar aí e você só copiar. Produção de texto, gente, a gente tem que fazer sempre. E por favor, texto é com X. Repetindo, da página 80 até a página 90. Aqui, abaixa um pouquinho a tela, porque não dá pra ver toda a número 1. Assim tá bom? Vai lá no chat. Vai lá no chat. Aqui é muito chat. Gente, você sabe quem que é Charlie? Charlie? Charlie da Mello? Não, acho que não. Quem é? Você sabe quem que é Dizzy da Mello? Não, não sei. Você sabe que não é assim que fala, né? De Mello. Não é assim que fala, né? É de Mello. Isso. Eu tô falando de Mashiach. É quase Mashiach. Mas eu sei. Nunca, nunca nem ouvi falar. Tia, a pessoa mais famosa do TikTok, 79... Não, 80 milhões de seguidores. Eu também nunca ouvi falar. E foi. Pois é, então eu tô precisando me atualizar. Vamos lá, gente. Escreve aí, Nicole. Tia, vamos. Me atrasa não, Nicole. Tia, também, tia. Espera aí, tia. Bebe água. Tia, eu tive, tia. Primeiro pra depois responder, né? Copia primeiro e depois a gente vai respondendo. Tia, eu já copiei até a E aí. Que você já deixou. Eu já tinha copiado. Oi. Eu copiei agora, tia. Nicole. Oi. Oi. Fala, Mari. Quando eles estão copiando, eu vou estar fazendo o texto. Eu também. Tia, eu já copiei até a E. Tia, pera. O computador vai desligar. Posso baixar um pouquinho mais? Pode. Eu estou vendo pelo chat. Oi. Se puder ver pelo chat, fica melhor que eu coloquei a número 1 todinha lá. Tia, eu tenho. Esse computador aqui é assim, é tipo, ele avisa que a bateria tá fraca e já desliga. Aí hoje deu certo, tia. Pois é. O meu aqui mesmo eu já vou colocar pra carregar, porque ele já tá descarregando. Tia, você tá no notebook? Sim, eu vou pelo notebook. Entendi. Então não é pelo PC, né? Eu já faço a aula com ele, tá rentando. O que você quiser. Dá minha mãe é desse jeito. Tia. Candestino pode ser a mesma coisa de clandestinidade? Pode. Tia. Tia, pode ser. Tia, pode ser. Essa coisa aqui na minha tela. Esse negócio aqui que tá bugado. Tô vendo, tô vendo. É um espelho que tá refletindo a cabeceira da cama. Eu vou tirar esse espelho. Ditador militar. Pode ser ditador. Tia, eu posso te chamar de cacto? Quer que você possa ser tia? Pronto. Agora sim eu estou numa aurora, tia. Esse é oito aparelho de tron de fins. Não sei porquê, mas tá. Tia, eu não sei como é que eu consegui. Eu consegui, tipo, pô. Em vez de só imagem, assim, ó. Eu consigo agora pôr vídeo. Tá vendo que isso aqui tá mexendo? E deixar essa, né? Essa é a mais bonita, tia. Tem um vídeo? Tão eu. Agora eu tenho duas Renata aqui. É bom que ainda vai explicar pra todo mundo, né, tia? Quando você tá explicando, a outra tá desistindo. A outra também tá explicando. Eu sou uma formiga, tia. Eu sou uma formiga. Todo mundo é formiga no final. Nicola, coloca você num... Olha, eu te agravo. Eu não sou formiga. Eu com o quê? Num bolo. Num bolo. Uma maçã. Nada. Olha, tia, que bonito. Eu faço peça. Tia, ela sabe que não é pra quando ela tá desativado. Tia, falta mais quantos minutos pra essa aula acabar? Tadinha. Eu já sabia. Por que você continua falando? Quê? Eu tô cantando uma música. Cadê a tia? A tia tá no mudo. Gente, eu acabei de colocar todo mundo no mudo. Até eu. Pra silêncio total. E vocês tão conversando de música. Tadinha. Sofia. Da hora. Eu não ativei. Seu vídeo tá desativado. Ô, Carla. Oi. Lê a número um, por favor. Ok. Transforme os adjetivos em locuções adjetivas, conforme o modelo do Estado estadual. Na federação. Com asfalto. Federal. Com buraco, cheia de perigo, cheia de curva. Então, vamos lá. Da federação. Federal. Com asfalto. Asfaltada. E aí? Estava fazendo texto. Buracada. Buraqueira. Buraqueira. Ui. Qual que é o número um, que é? Cheia de perigo. Perigoso. Curva. Cheia de curva. Curvada. Curvada. Peraí. Curvaturas. Cheia de curvas. Terras que ele fala, é tipo terras de local ou é terra de terra mesmo? De minhoco. De terra mesmo. Que lhe dá de ruim, hein? De terra. Terré. Terreiro. 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 De barro. Barreiro? Barrosa. Barrosa, gente. Peraí. Tia. Não sei. Eu não sabia, não. Terreiro. Barroso. Agora vou continuar fazendo meu texto. Vou copiar o número dois, que aí você já vem aí no chat. Tia, mas eu achei, tá? Tia, mas eu achei, tá? Tia, mas eu achei, tá? Olha, tia O desenho mais bostinho que eu fiz Bora, número dois Escreva um Não, tia Você tá falando alguma coisa? Eu não tô escutando Eu não tô falando nada não, tô esperando aqui copiar Ah, tá bom Vai falando pra mim onde vocês estão Porque aí a gente vai fazendo, por exemplo, a letra A Tia, eu tô fazendo a letra A Tô fazendo a letra F A letra F Letra F Dá dois Ô tia, até que hoje tá dando pra fazer bastante tarefa, né? Tá, demais Isso é bom, bom sinal Ana Beatriz, pôs um ponto Eu sei que eu cliquei, é porque eu ia silenciar o meu microfone Tá tranquila Ô tia, o que que é um ponto no meio da tarefa da tia Renata? É a Marinha Eu? Eu? Eu fui, é porque você fica desenhando Vamos, número dois Escreva um adjetivo relacionado ao substantivo abaixo Na letra A nós temos o adjetivo Calma, calma, não permite copiar não Tem o substantivo amor Aí vocês vão colocar um adjetivo pra amor Vou dar um exemplo amoroso Os próximos vocês vão copiar a letra B e já responder A letra C e já responder E a letra D, já responder E e até F Copia e já responde É por quê? Então é tipo, tipo, amor, amoroso, poder, poderoso Não, né? Sim É tipo isso? Tipo isso Tia, solidariedade é... pode falar? Solidariedade Não A bichinha falou ainda Cada um com a sua resposta Tia? A letra D, não sei não Espessura Espessura Espessuroso Não, gente Espesso Ah, eu quase não acertei Eu falei espesso Então foi por pouco Sabedoria Sabe? Não fala a resposta, gente Agora nem eu falo Tá certa, tia? Eu não sabia que tava certa O que que você tá falando? Pronto, tia Tesouro E Yuri, tá pronto? Sim Então tá Eu acho que meu texto tá ruim Mas é porque eu não consigo fazer mesmo Semana que vem você vai me dar o seu caderno Aí eu vou ver se tá ruim ou se tá bom Eu tenho dificuldade em fazer texto 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 O que que foi, Bianca? Como é espessura mesmo? Espeço Eu só pego o que tá na minha cabeça Tia Oi Segunda-feira é pra levar quais livros e quais cadernos? Tá no aplicativo do seu filho na escola É pra levar as matérias de ciências, histórias e geografia Tanto livro como caderno Só esse, gente Quando fala pra levar ciências Obrigada Tá bom Deixa eu só explicar pra todo mundo Lá tá falando ciências, histórias e geografia Se eu chegar lá e ver Português e matemática Eu vou brigar Vai brigar Viu? A Sofia entrou nessa reunião, tia? Entrou Ela fica falando Então, a partir de segunda Segunda-feira eu já vou lá buscar coisa, viu? Tá Tia, enquanto... Ah, eu vou responder na dúvida Sem querer Ao te tampar Água Eu escrevi Eu escrevi com caneta Tia Grazi Apertar meu pescoço e me enforcar Mas eu escrevi A dignidade vem de verdade Te agradeço e me agradeço A dignidade vem de verdade Vamos lá Poder Poderoso Poderoso Vamos ver Solidariedade 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 Solidariedade? Não Solidariedade Solidariedade Espessura Espesso E aí, como é que você escreve espesso? Quero saber Com dois S Com dois S Dois S? Um S Dois S Com dois S Com a credoria Sabe Rapidez Rápido Rápido Não dá certo A número três Complete as lacunas Com os adjetivos adequados Letra A Água é Espera aí Espera aí Tia Tô só lendo, gente Eu tô só lendo Eu só tá lendo Pedro andava Tananã Quando caiu As enfermeiras Foram muito Nananã Com os pacientes Letra D Mamãe fez um bolo Tananã Então já vai Tananã Já vai copiando E Respondendo Lê a frase E responde O D S Com os conceitos Ativos adequados Deixa eu ver Tendo uma Com essa questão Quem é essa festa Oi Tia Oi Pode falar O que que vocês perguntaram Iura Você falou até qual É Até qual Questão Até qual Número Letra Deixa eu ver Número 4 Número 4 Se eu não tô enganada Deixa eu ver É Número 4 Oxi Tia Oi 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 Você voltou Rapidão Posso o quê? Ela quer a 2 Ela quer a 2 Tia Vou colocar no chat Pra você Você entrou agora Tia Tia Já volto Tá Pronto Tia Certeza? Sim Eu vou fazer uma coisa Que tava certo Tá Nossa Tia Que barulho Chato Você pode usar isso aqui Às vezes Pra tipo Explicar as coisas Tipo Ah Isso aqui é A raiz quadrada De 24 Não sei Tudo a ver Tudo a ver Tudo a ver Vamos Vamos focar aqui Mas boa ideia Tia Tia, eu tô na C Que bom, Loli Tia, tá rapidona já Tia, eu tô desenhando Desenhei tudo errado Como assim? Porque eu tava desenhando a tarefa de simples Aí eu fui muito pra frente Aí não ia caber a frase Aí quando eu consegui Quando eu consegui fazer a bandeira certinho O negócio deu errado Ai, meu Deus E aí, gente, posso responder Desenhei já, corrigindo? Não Não Tá em qual, Yuri? Tia, eu tô na B B? Eu copiei rapidão B de bola ou D de dado? D Estou Mas capricha na letra do Yuri B de roda-roda de... Nossa, tu tá a ver Né? Né? O gênis Vou ter que fazer mais baixo O negócio Acabei, pode copiar a 4? Pode Quem tiver terminado Já vou colocar a 4 aí no chat Tá Agora que cabe Já quero ver no... Cabei 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 Yuri A hora que você tiver Terminou a letra D Você me avisa aqui, por favor E a Bianca também Estou nascendo Bianca Quando você terminar Você me avisa, então Tá Consegui, Tia Fazer o cabo da bandeira Tia Pode fazer, Tia Assim, ó Pedro andava quando caiu Não, Tia Pedro andava pela rua Escrever pela rua Quando caiu Eu pensei só uma palavra Pode ser rápido, por exemplo Tia, eu coloquei assim, ó Pedro andava veloz quando caiu Sim? Pode Tia Oi A água é saudável? A vida? Como assim? Não faz sentido A água É essenciável Ou saudável Essencial, gente Também fica bonito É saudável É saudável A vida Daí dá certo É essencial A vida Pedro andava Eu pus rápido Oi, Tia E eu posso colocar assim Água é minha vida Minha A vida Não, não Não encaixa A água é essencial A vida Colocaria assim Eu coloquei assim Pedro andava de bicicleta Quando caiu Não, não é pra mim As colinas As colinas Serencial Colinas Tem um negócio tão bonito Fazendo uma casa nova Aí os pedreiros Vai fazer na escada E hoje a escada Vai ficar pronta Eu acho, né Que a gente vai poder subir Nas escadas E ficar lá de cima Vendo Essa casa Nossa Eu vou abrir a casa É uma chique, hein Pedro andava rápido Quando caiu Ou o Pedro andava Veloz Veloz Ou o Pedro andava Aí vocês colocam no adjetivo Eu coloquei o meu Eu coloquei rápido Aí vocês escolhem o de vocês Eu coloquei rápido também Tem algum problema? Não As enfermeiras Foram muito Amorosas Amorosas Atenciosas Pacientes Ou paciência Não pode não Porque senão vai ficar com os pacientes As enfermeiras Foram muito Atenciosas Com os pacientes Atenciosas O médico pergunta Oi Você tá bem? Aí Aí o Não Porque senão não estivesse aqui Aí o menino Aí o menino Tô bem Aí o médico Ah Pode ir embora Então o que você tá fazendo aqui Né Marcos Mas tem assim O pior é que todos os médicos Perguntam isso Então vamos Porque tem um assim A tia Eu fiz um pouco Que nem tiktok Que você Tá assim Né Você chega no médico E fala assim Ô doutor Eu tô com a dor Quando eu encosto aqui Eu tô com a dor Ó já vi Então não encosta É só parar de tocar Então não encosta Então não encosta Não é fácil Então vamos A número 3 A gente tá respondida Você tá No celular? Eu? Sofia Ah Seu microfone Tá desativado Tá bom Faz um joinha Ou não joinha Eu sabia Faz um joinha Ou não joinha O joinha É porque tá Ou não tá Gente Ela tá pelo celular Ela fez assim Ah tá Então olha O seu WhatsApp Número 3 No celular do meu pai Agora não É depois Então deixa eu tirar Número 3 Já foi respondido Opa Número 4 Faça Forme uma frase Para cada adjetivo abaixo Sem segredos Apenas formar uma frase Letra A Parecidos Aí vocês vão formar Uma frase Com esse adjetivo Eu não entendi Essa 4 Os irmãos são parecidos Pode colocar? Pode Para formar só uma frase Usando esses adjetivos Silêncio Ficou né Todo mundo tá Fazendo a frase É raro Tira a frente Aproveita Aproveita Vou colocar a minha frase Aí vocês falam De vocês Tá Nossa tia Toda vez que eu coloco Essa Eu coloquei igualzinho Bastão Eu faço um 8 Não Eu e meu irmão Somos parecidos Nossa tia Eu potei Os irmãos São parecidos Ai Então foi bom Ô tia Faltam um minuto Copiou Mentira Faltam segundos Para ela acabar Faltam segundos Para ela acabar Vai Não Faltam um minuto Vai Fala Letícia Eu coloquei Eu e meu irmão Somos parecidos Faltam com meu pai Se tivesse colocado Com meu pai Fica igual a minha Vamos lá Queridas Eu amo Meus Irmãos Queridos Não Eu amo Eu amo Minhas Minhas amigas Queridas Eu amo Minhas amigas Queridas Minhas tias Minhas primas Minhas tias Queridas Enfim Aí vocês fazem Oi Como é que põe Tipo O whatsapp No notebook Ah não O whatsapp web Não vou ensinar não Ô tia Consegui fazer Aqui Gente Vamos pro gentis Ó Gentis Ai Ficou bom hein Gentis Vocês Vocês Vem pro gentis Gente Paciente 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 De paciente De hospital Paciente 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 Ou de hospital Ah não Mas é que é um É um adjetivo Não pode ser Paciente Que paciente Diz Então Obrigada.